Música Segura, segura Nossa, Chiquinho Segura o Chiquinho Caralho, que empinada Música 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 Tem cabimento, você tem que me meter. Fila da puta! É genial! Eu filmei! Manda a mão Fih! 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 Cê viu que é técnica, né? Acertada! Tomou na jabireca! Foga, joga pro lado! Vai ser fácil! Nossa! Minha Nossa Senhora da Penha! Parece um coelho pulando na moto, cara! Deixa isso! Olha! Ah, do céu! Um beijo pra você, você é o cara! Opa! Nossa! Pô, mas eu vou tomar tudo dentro do meu pelado, cara! Não é bem, cara! A... Vai, Cocu, pra cobrança! Ele Tafarell! Vai partir, Cocu, na perna esquerda Ele taparão Sai, sai, sai Sai que é sua, taparão Não, corre aqui, tá machucando meu pé Não, você é burro cara, que loucura Como você é burro Ali as borboletas, ó Ali as borboletas Oh, olha Oh, olha Oh, olha Oh, olha E aí E aí E aí